procurando fogo, ele vai achar, gente. É a imprensa, entendeu? É maior do que ele, né? Muito maior do que ele. Muito, muito. O Abel tá sozinho nessa daí. Se ele for caçar briga com os caras, ele vai achar. E não vai ser legal pra ele, né? É uma briga que não é legal pro treinador do Palmeiras. Ele é um... E jornalistas são muitos e tem arbitragem, é muita coisa. Se eu fosse ele, eu não compraria essa briga mais, cara. Ameniza, né? Porque vai continuar. Se ele continuar metendo, ele só tem uma oportunidade. E é na coletiva. E a mídia tem todo dia 10, 20, 30 programas pra rebater tudo que ele fala. Não vou nem dizer que a mídia é cruel ou não com ele. Não é esse aqui o assunto. Se o árbitro é cruel ou não com ele, não é esse o assunto. O Abel tá pichado. E quando tá pichado, meus amigos, não tem jeito. Não tem jeito. É em sala de aula, é em tudo. Sempre quando você é pichado por alguém que é maior que você, né? O Abel, ele é maior lá dentro de campo. É um excelente treinador. Mas em volume, a mídia é muito maior, né? Muito maior. Tem muito mais voz, tem muito mais poder que o Abel Ferreira. A mídia, ela é capaz de eleger ou não até um presidente. Pra vocês terem a noção. A mídia é capaz de mudar a opinião pública. É capaz. Então, se o Abel querer comprar essa briga com a mídia, a realidade é que vai dar ruim pra ele. Só vai dar ruim pro Abel Ferreira. Se eu fosse ele, eu dava uma baixada aí, tentava se segurar mais, tentava não tomar mais esses cartão, porque tá ficando ruim somente pra ele. Somente pra ele, né? Só. Mas pra ninguém. Na questão midiática, né? Não na questão futebolística. Tá dando ruim pra ele na questão midiática aí. Com as outras torcidas e com a mídia. Eu sei que o torcedor palmeirense não tá nem aí pra isso. Que quer que o Abel continue vencendo. Que não importa se ele continue assim ou não. Mas na questão dentro dele, né? Ele vai olhar uma mídia lá, um jornal, alguma coisa. Os caras vão tá descendo a lenha nele. Eu, no lugar dele, eu baixaria um pouco a bola, porque é uma guerra que não tem como ele vencer. Deixa aí seu comentário, sua opinião. deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui!